A ação especial de combate ao crime organizado frustraram a ação de uma quadrilha especializada em roubos a bancos. O grupo explodiria caixas eletrônicos em Setubinha, no Vale do Mucuri, mas entrou em confronto com os policiais. Dois suspeitos morreram. A ação dos bandidos foi impedida pela equipe de inteligência da PM e do GAECO de Belo Horizonte. Os bandidos estavam armados de explosivos e duas pistolas 9mm. Uma delas adaptada para aumentar o poder de destruição. Na madrugada de hoje, por volta das 3 horas, a polícia determinou que haveria a atuação de uma quadrilha ali no Vale do Mucuri. Fizemos o cerco e bloqueio e conseguimos determinar que a ação seria na cidade de Setubinhas. Foram recebidos atiros pelos infratores. Os policiais fizeram a retaliação dessa injusta agressão. Se o plano do trio tivesse sido concluído, o estrago, segundo a polícia, seria grande. Colado ao banco, há uma casa onde dois idosos têm a cama colada com a própria agência em divisa, como se fosse uma germinação. Então, pela quantidade de explosivos, hoje poderíamos estar diante de uma tragédia. Um homem de 24 anos foi preso e outros dois morreram durante a troca de tiros com os policiais. Os suspeitos são de contagem e teofilotone. A quadrilha atuou em Gouveia, atuou em Raposos, atuou em Ataleia e também no Hotel Tauá, em Caeté também, a situação recente. Quer dizer, vasta atuação da quadrilha, já determinada pelo infrator que foi preso, além de outras que, porventura, a investigação agora ditará. Moradores... Moradores...